Depois do final da oitava rodada, o que mais me perguntam é se eu vou atualizar o meu top 10 personagens mais fortes de Shumatsu, colocando aí o ranking do Beelzebue e do Tesla. E sim, eu irei, mas não irei falar de todos os personagens do top 10 aqui. Eu vou explicar, senhoras e senhores, como Beelzebue e Tesla se tornaram o top 2 e top 3 do verso. Sim, é isso mesmo, no meu ver, ambos superaram qualquer outro personagem do verso até então, exceto por Zeus, é claro. Nesse vídeo, eu vou falar de como Beelzebue e Tesla derrotariam esses 3 personagens, Adão, Thor e Poseidon, que eu acredito que são o top do verso, né? Fora o Zeus. Começando por Tesla, como ele derrotaria o Adão? É simples, como sabemos, o Adão tem habilidade especial nenhuma fora o seu reflexo divino. E como não temos nenhuma afirmação de que ele pode copiar habilidades humanas, ele não teria chances contra a Tesla, que é muito versátil, veloz e possui uma capacidade destrutiva gigantesca. E mesmo que ele pudesse copiar as habilidades de humanos, já que tem aquela teoria de que ele pode copiar volundes, pois são armas divinas, o Adão não saberia como funciona a armadura do Tesla. Ele não saberia como manusear, usar os golpes dela, requer inteligência, requer sabedoria para usar aquela armadura. Não é uma lança que tu pode simplesmente empurrar ela e ela vai fazer a magia dela, tá ligado? Não é assim que funciona. O Adão precisaria entender sobre a armadura e tudo que ela faz, e ela faz muita coisa. O Tesla criou ela com a ajuda de mentes brilhantes, e a mente mais brilhante, a dele, é quem melhor sabe como ela funciona. Não adianta ter a arma mais forte do mundo nas suas mãos se você não sabe como ela funciona, se você não sabe usar ela. E em questão de velocidade, eu diria que o Tesla não perderia para o Adão, que é bem rápido. Tesla é tão rápido quanto ou até mais, pois ele possui algo especial, ele corta o processo de aceleração. Ele consegue ir de 0 a 100 sem subir gradualmente, ele não precisa passar por 10, 20, 30 km por hora, por exemplo. Ele vai do 0 ao 100 em um instante. A velocidade dele, a forma que ele se locomove na gaiola, é claro, é diferente, é superior à velocidade comum. Sem contar que o teleporte, existe né, ele tem o teleporte e é seguido de um golpe muito poderoso. Inclusive mais forte que o Deus do Vazio, de acordo com Hermes. A bobina de Tesla é a única coisa que pode superar a capacidade destrutiva do Deus do Vazio. Palavras do Hermes. Mas e o Poseidon? Poseidon, ele, é o mais rápido da obra, fora a dupla que para o tempo né. Mas, ao contrário de Tesla, como eu já falei antes, ele não é dito cortar a fase da aceleração, ou seja, embora ele seja muito rápido, ele ainda precisa percorrer todo o caminho de um ponto até o outro. O Tesla não. E por isso eu diria que ele seria bem mais rápido que o Poseidon. Que se o Poseidon for preco de surpresa pelo teleporte, por exemplo, ele não vai tancar o golpe com a bobina de Tesla. Ele não vai. Isso eu te garanto, porque ele não tancou nem os cortes de espadas mishurucas do Sasaki. A resistência e durabilidade do Poseidon são bem ruins. E contra o Thor? Cara, eu sempre defendi que o Thor ganha do Poseidon, porque é só ele bater o martelo no chão e ele explode a arena inteira. Sem falar que é dito que essa é a arma divina mais forte, que ele é o nórdico mais forte e que ele é o deus mais forte fisicamente. Mano, tem muitos títulos de peso suportando a vitória do Thor. Não importa aonde ele estiver, um golpe que cobre a arena toda vai acertar o Poseidon. Dito isso, por que o Tesla ganha do Thor? Porque o Tesla tem o que o Poseidon não tem, poder destrutivo. O Hermes disse que a bobina de Tesla tem a capacidade de gerar ainda mais poder destrutivo que o deus do vazio. E a gente viu o que o deus do vazio é capaz de fazer. Nós vimos também o que a bobina é capaz de fazer. E também, cara, não temos nada sobre a velocidade do Thor. Ele foi cortado facilmente pela alabarda do Lubu. Logo, eu acho que ele seria destroçado pelo Tesla Warp, seguido do socão com a bobina. Poseidon não derrota Thor, pois sua única arma é a velocidade e ele não tem poder destrutivo e nenhuma força absurda. Já o Tesla tem tudo isso e mais. Mesmo sendo um personagem meia boca, Nikola Tesla é o humano mais forte que já tivemos no Ragnarok. Mas agora vamos para o Beuzebú. E começando com o próprio Tesla, vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho do porquê que o Tesla e Beuzebú foi uma luta bem interessante em questão de poder, de nível de poder. Como eu já falei antes, Tesla tem mais poder destrutivo que Beuzebú, é possivelmente mais rápido que ele. Mas o Beuzebú foi mais inteligente. Sim, gente, ele é. Aqueles momentos finais demonstraram isso. Beuzebú foi mais inteligente que o Tesla. E sem falar que a arma divina do Bel roubadíssima é perfeita para ele. Beuzebú venceu o Tesla porque foi mais esperto apenas isso. Tesla possuía muitos atributos importantes superiores a Beuzebú. Da mesma forma que o Kim venceu o Hades porque foi mais inteligente. O Hades era mais rápido e mais forte, porém o Kim foi superior, graças a sua inteligência. Mas como Beuzebú venceria a Thor? Nós temos a confirmação de que o seu cajado com as vibrações defensivas repele, tanca o martelo do Thor. Assim como ele fez com o punho do Tesla, que inclusive era o punho do Tesla com a bobina despertada. Ou seja, um poder destrutivo superior ao Deus do Vazio. Lembrem disso, tá? Pensem na magnitude que isso é. Ah, mas é o martelo despertado ou não? Eu diria que é o despertado. Por quê? Porque o Deus do Vazio fez isso. E o Hermes disse que a bobina do Tesla é superior a isso. E o martelo despertado fez menos estrago que esses dois. Então escalando eles, o potencial total que a gente viu até agora do martelo poderia facilmente ser parado pelo cara que parou um ataque mais forte que o Deus do Vazio, que é superior ao martelo despertado. Entenderam o que eu quis dizer? Thor sem o martelo dele não é nada, cara. Pelo menos não vimos ele lutando sem o martelo. Então, se o Beuzebú neutralizar o martelo, o Thor perde facilmente. Até que seja provado o contrário, até que demonstrem mais da velocidade do teleporte do Thor se ele pode usar em luta ou não. Essa é a minha opinião, cara. Baseado em fato, sem usar achismo. Baseado no que nós vimos. Beuzebú contra Adão seria difícil, pois o Adão iria copiar todas as vibrações do Beuzebú. Porém, Beuzebú ainda seria superior, pois as vibrações dele são mais fortes graças ao cajado de Apómius. Então, a não ser que o Adão tenha uma Volundi que é idêntica ao cajado, com as mesmas propriedades e efeitos mágicos. O que não é possível, porque cada Valkyria se transforma em algo relacionado ao nome dela. Talvez pelo nome da Regine Leif ser a filha de Deus, dê mais liberdade a ela ser o que o Adão precisar. Mas isso seria achismo da minha parte, então eu vou me manter no que temos de concreto, de fato. Que é, as Valkyrias se transformam em algo relacionado ao nome delas. Algo que se encaixe à descrição dos poderes dela, que são descritas pela Brunhilda. Então, o Adão não teria como ter um cajado idêntico ao do Beuzebú. Por isso, ele perderia, pois o Beuzebú é tão rápido quanto o Tesla, e como estabeleci antes, o Adão, Tesla e Poseidon possuem velocidades comparáveis. Na verdade, o Tesla é possivelmente superior a eles, porque ele tem aquele atributo especial, aquela habilidade especial que ele corta a aceleração, né? Ele vai de 0 a 100, em um instante. Claro, esse é o Adão sem copiar o Zeus, né gente? O Adão base, copiando o Beuzebú, é claro. O Adão, copiando o Zeus, é o segundo mais forte da obra, mas né, ele é só o segundo mais forte da obra quando ele enfrenta o mais forte da obra. Entende o que eu quero dizer? Por isso que o Adão, ele é especial, não dá pra colocar ele num top 10 mais fortes. Tem que colocar ele contra cada um em específico e especificar porque ele ganha ou perde, tá ligado? Porque ele é um personagem especial. Mas, e Beuzebú contra Poseidon? É complicadinho, mas eu acho que é só ele meter o Deus do vazio e já era Poseidon, cara. Eu acredito que o Beuzebú usaria seu escudo para se movimentar rapidamente e defender os ataques do Poseidon. E já que o Beuzebú é tão rápido quanto o Tesla, e o Tesla é mais rápido que o Poseidon, o Beuzebú reagiria a tempo e conseguiria lidar com os ataques do Poseidon. Mas é difícil lidar contra a Medusa Alope Demeter, então aí ele simplesmente usaria o Deus do vazio, que certamente mataria Poseidon. Ele ia cobrir a arena toda e não ia ter pra onde Poseidon fugir. O Poseidon não tem durabilidade e resistência, não tem defesa, então ele ia morrer fácil. No momento que ele usasse a Medusa Alope Demeter, Beuzebú usaria o Deus do vazio e a luta acaba. É simples. O difícil é acertar o Poseidon, mas se você acertar, já era pra ele. E com ataques em área, é muito eficaz. O segredo para derrotar o Poseidon é ataques em área. E, bom gente, é isso. Dois personagens super rápidos, com maneiras defensivas fortes, versáteis e capacidades destrutivas ainda maiores. Embora a luta deles tenha sido bem mediana, o Memura criou dois dos mais fortes personagens até agora. Mas ainda assim, nenhum deles supera o Zeus, cara. Mas talvez um cara aí vai superar. Ou dois, né? Vamos ver. Era isso, gente. Na minha opinião, Beuzebú é top 2, Tesla é top 3 e Thor é top 4. Mas, óbvio que isso pode mudar. Opiniões mudam. Pessoas mudam. Estou aberto a ouvir vocês aí nos comentários. Ler os comentários de vocês. Inclusive, quero muito saber a opinião de vocês. Para que eu absorva as suas informações e talvez mude a minha. Evolução, meus amigos. Upgrades. Evolua. Enfim, beijo pra vocês. Abraços para os membros. Beijos para os membros. Muitos beijos. Se cuidem e até a próxima. Fui.